E aí, membresia! Membresia! Agora é fechado, agora é nóis! Só de áculo sabe essa palavra aí, membresia. O Vinícius Diniz... E aqui é só 5% de dízimo. Você tem desconto de 50%? Ganha muito, velho! É brincadeira, tá? Vinícius Diniz... Dízimo é 10% mesmo. Não vai ter desconto, não. Vinícius Diniz mandou aqui pra gente, dentre os países que você foi, qual você achou mais difícil pra evangelizar? Eu tô achando que é Inglaterra, depois que você falou que... Eu acho que a Europa é o lugar mais sinistro. A Europa é muito complicada, cara. A Europa é muito complicada. Foi pra uns festivais já. É, é maravilhoso, mano. O festival é o melhor lugar do mundo pra se pregar. O primeiro vídeo que eu vi seu foi, acho que, do Woodstock. Cara, o festival é o melhor lugar do mundo pra pregar. Eu tenho pra mim que a eternidade é um festival eterno. Tá ligado? Tá. Galera, tem uma banda tocando ali, morada ali. Mas até que ponto... Mas até que ponto... Você tá ali evangelizando o cara e a banda que você curte pra caramba tá tocando? Ah, dependendo da banda, não dá pra perder. Tem hora pra tudo, Salomão falou. Muito boa, mano. Ô, senhor. Dependendo da banda, nem o cara vai querer conversar com você, velho. Você vai cortar a vibe dele no meio da banda do cara? Então tem uns momentos que todo mundo conversa. Tem que ser nessa hora. Isso é sabedoria. Mas eu acho que é a eternidade. A Europa é o lugar mais difícil. A Europa em geral. É, mano. Eu acho que a Inglaterra é um lugar pesadão. França também. A Europa é bem complicada. Alguma história bem peculiar, assim, que já aconteceu... Sei lá. Deu mico, deu ruim, deu treta. Ah, cara. Já me mandaram calar a boca. Já mostraram dentro do meio. Já cuspiram. Nossa. Já te chamaram de corintiano. É, corintiano. Isso é mesmo, né? Eu sou, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tipo, sai daqui. Graças a Deus. Tipo, humilhação. E ao mesmo tempo já rolou umas paradas que você nunca espera, assim, sabe? Você choca muito as pessoas na Europa só de você ter uma Bíblia. Você lê a Bíblia. Quando eu quero, tipo, mostrar... Eu levo... Tem alguém lá em Londres. Eu falo, mano, vem cá. Se liga como é a parada. Eu levo o cara numa livraria e peço uma Bíblia. Só pro cara ver a resposta do vendedor. Tipo, Bíblia. Você quer Bíblia? Quem quer Bíblia? Tipo, o cara fica chocado de um jovem querer Bíblia, tá ligado? Mas uma vez eu lembro que eu fui num pub com uma Bíblia. Coloquei a Bíblia em cima da mesa lá. Fiquei conversando e o cara ficava olhando pra Bíblia e pra minha cara. Pra Bíblia e pra minha cara. Ele chegou pra mim e falou, cara, por que você trouxe uma Bíblia pro pub? Eu falei, mano, você acredita? Você conhece a Bíblia? Ele falou, eu conheço e acredita. Aí, velho, ele falou assim... Isso me encorajou muito na Europa. Ele falou assim, eu não acreditava não. Mas minha mãe via me enchendo o saco pra eu ir numa tal de uma reunião de oração que eles faziam no Starbucks. Se liga. O cara contou a história dele e falava seis idiomas. Era segredo, né? Ele trabalhava na embaixada. Era um cara assim. E eu fui. Cheguei lá, mano. Os caras fizeram uma roda assim e começaram a orar por mim. Começaram a orar por mim. De repente eu comecei a sentir um calor ao meu redor. De repente eu comecei a falar uma língua que eu não sabia. O cara... O cara... O cara, eu não sabia. E olha que eu falo seis línguas, eu não entendia nada do que eu tava falando. Hoje eu acredito. Mas eu quero saber por que você trouxe uma Bíblia aqui pra casa. O cara começou a falar. Eu não conheço ninguém que crê, velho. É muito estranho ver alguém, um jovem que tem uma Bíblia. O cara ficou chocado, velho. Animal. Então assim, eu acho que o que precisa muito é você. Uma coisa que choca muito na Europa. Eu sempre que eu vou almoçar e tal, assim, eu oro. Dou a mão e oro, sabe? Pras pessoas verem. Você crê. Tem fé, sabe? Umas coisas pequenas, mano. Mas que mostram, assim, é um marco, assim, tipo, mano, eu creio em Deus ainda. Nesse mundo tão louco, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. O sentimento é que você tá, tipo, nadando sozinho, parece que você... Não, mano, tem muita gente lá, mas é pouco. Por exemplo, a Inglaterra, 1% da nação frequenta igreja. 1? 1%. Então é uma realidade... Não, pra você encontrar alguém na rua... Pro brasileiro, talvez não, porque o brasileiro, ele tá lá, tem uma igreja brasileira e tal, mas você vai falar com um jovem ali... Por exemplo, o cara vai falar já, tipo assim, ah, Jesus, ah, Maria era uma prostituta que mentiu bem, tá ligado? Isso é uma mentira, filho, Jesus é um verdadeiro filho da... Os caras falam assim, velho. Caramba, meu Deus, é pesadoso. Tipo, a primeira vez que alguém riu da minha cara foi um francês que eu falei de Jesus. E começou a rir, falou, tinha que ter apanhado mais. Eu falei, caramba, mano, nunca ouvi isso na vida. Ah, tinha que apanhar mais esse Jesus, que idiota, não sei o quê, xingando. Tá ligado? Então é uma realidade que você fala, mano... Hoje eu acho que na internet brasileira você já sente mais isso. Eu não sei se foi um vídeo teu e algum negócio na rua. Eu não sei se foi você evangelizando um satanista assim, todo... Não, foi todo de white. Foi todo de white. No Brasil, não foi? Foi no Brasil, foi no Brasil. Uau. Foi. Loucura. Cara, tem mais um coleguinha aqui, um amiguinho da nossa família Hub. O João Vitor mandou aqui pra gente, sem ser Jesus, qual pessoa da Bíblia mais chama a sua atenção? Por que essa pessoa chamou a sua atenção e o que influenciou na sua vida? É Paulo, é Paulo. É difícil alguém não falar Paulo. É uma figura muito forte, cara. Paulo é a pessoa mais influente... Claro que só por conta de Cristo ele é influente, mas foram as cartas dele que moldaram o nosso mundo, né, meu? Com certeza. O mundo ocidental só é o que é pelas cartas de Paulo, cara. Então não tem como. O cara é o apóstolo para os gentios, o cara é o que se fez de tudo para com todos, o cara é o que considera tudo como merda para que de alguma forma ele ganhe a Cristo. Tem membro que pode falar essa palavra pesada. Tipo, mano, é o cara que para morrer fala isso aí, eu combati o bom combate. Pô, tudo que molda a nossa fé foi o cara que falou, velho. Então não tem... Pra mim é... Que pergunta você faria pra Paulo na hora que você chegar no céu? Fala, mano, deixa eu falar. Tem uma? Perguntar... Não perguntar nada, tio. Nossa, não vou ficar sem palavras. Ô, parça, qual era o seu espinho na carne? Nossa! Mano! Quem é que não quer? Sério, eu acho que eu só ia querer... Tipo, conta as histórias que a gente não sabe, sabe? Conta uma parada que não está na Bíblia. É que vai ter um tempo, né, pra poder conversar. Mano, tem umas paradas que não estão na Bíblia. Por que não estão na Bíblia? Qual era? O que você estava sentindo? Eu acho que são umas coisas assim. Legal. Mas eu não é... Cara, eu acho que... Eu não sou um cara que fantasia muito além do que está escrito, sabe? Acho que eu me apego muito ali. Eu acho que... Essa é uma parada aqui. Eu ia querer fazer uns podcasts lá. Não, ia ser muito legal. Ia ser muito legal. De uma galera. Não, sem dúvida. Mas assim, eu acho que... E eu ia jogar também muito pra trás, assim, cara. Várias do Velho Testamento, assim. Eu queria... Eu quero assistir... Falar com os caras. Não, eu quero assistir o filme. Passa, eu quero ver. Quero filmar lá uma película. E eu quero ver... Os Valentes de Davi, mano. 2D e 3D. Tipo, só nós e todo mundo. O mundo espiritual junto, entendeu? Eu quero ver o que estava acontecendo ao mesmo tempo. 3D. É, tipo... Cara, imagina o filme ali real mesmo dos Valentes de Davi ali. Não, os caras eram monstros, velho. Um cara matou mil caras. Não é... Ali o cara com a ponta da lança. O Davi só fez assim... Nossa, que sede, hein? Imagina a água daquele rio lá. Os caras vão buscar. Mano, os caras... Três, velho, sei lá. Cara, invade o território inimigo. Dá um regaço. Traz a água pro cara. E o cara... Cara, entrega em adoração a Deus. Assim, a água. Assim, os caras... Tipo assim, mano... Acabei de matar mil caras. Vou matar mais um. É. Não, mas eu falo nessa parada de fantasiar. É porque, assim... A gente vive um tempo, mano... Que a gente tem que cravar o nosso coração na Bíblia. Você fala de romantizar, né? É. Você tem que cravar o coração na Bíblia e falar isso é suficiente, entendeu? É nisso que eu acredito. Eu acredito nessa palavra. Essa é a palavra de Deus. Porque, cara... A gente vive num tempo que a Bíblia não tem mais importância pra ninguém. E tem que ser cravada. Então, é o suficiente que tá ali. É a verdade da minha vida que tá escrito ali, sabe? Não preciso ir pra um outro lado. Ela é o suficiente pra aquilo que eu creio. Sabe? Eu acho que a gente precisa disso nesse tempo. Parar de... Às vezes... Mano, os caras querem traduzir Jesus por eles mesmos, né? Então, assim... Teve Jesus... Aí os caras que andaram com ele, escreveram sobre ele... E os caras que andaram com ele, escreveram o que é a vida cristã. Aí o cara não andou com Jesus, não andou com os caras... E quer traduzir Jesus que ele leu sobre os caras. Entendeu? Então, assim... Não, não é esse Jesus que eu conheço. Então, eu quero interpretar o Jesus. Eu quero criar um Jesus na minha cabeça. Cara, tá ali o Jesus que eles falaram... E eles fizeram o que eles viram Jesus fazendo, então... Exato. Tem por que, além disso, tipo... Ah, concordo ou não concordo? Porque eu já brisei muito nisso. Louco. Louco. Tem mais uma pergunta de um membro aqui. Só pra gente fechar. Só pra gente fechar. A gente fecha aqui agora. Felipe Faria. O quão importante é ou foi o discipulado na sua caminhada? Tá aqui... Arroba o verbo PT. Literatura cristã em Portugal. Creio que seja a loja dele. Fala, man. Cara, eu acho que eu citei muito aqui meu pai, né? O Dário Martini foi o cara que me abraçou e me ensinou tudo que eu sei. E outros caras. Mas eu acho que o grande... O que isso ficou muito claro na vida do meu pai é que ele nunca me discipulou para ele. Sabe? Ele sempre me levou ao discipulado de Cristo. Entendeu? É seguir a Cristo, não seguir a Ele. Então, eu consigo trabalhar muito bem com meu pai porque, mano... Ele compra minhas viagens, eu compro as viagens dele. A gente trabalha junto. Porque, assim, não é um meu discípulo. É discípulo de Cristo. Entendeu? Eu sou aquele cara que eu te ensino a seguir a Jesus. Eu acho que essa é a grande diferença. E, às vezes, as pessoas se machucam tanto porque tentam criar discípulos próprios. Sabe? O cara tem que ser igual a mim. E o cara é diferente de você, mano. E o cara vai descobrir coisas que não estavam em você. E você vai se machucar porque ele não te segue mais. Mas nunca deveria te seguir. Ele deveria sempre seguir a Cristo. Entendeu? Então, eu acho que o discipulado real é aquele que te leva a seguir Jesus. E é o discipulado saudável tanto para quem discipula... Porque está levando o cara a seguir Jesus. E para quem é discipulado. Porque, cara... Nós somos os cães pastores que levam as ovelhas para o bom pastor. Que é Cristo. Então, assim... Não tem como você aprender nada se alguém não te ensinar. Tipo, você não tem que inventar a roda. A roda está aí. Você só tem que fazer ela rodar. Uma coisa que eu aprendi um dia sobre discipulado que foi bem legal... E até porque eu tive a maturidade de um dia olhar e falar... Cara, eu tenho promessa sobre um ministério relevante. Sobre uma vida relevante. Então, tem que ser alguém relevante para discipular e cuidar da minha vida e tal. E, cara... E aí, um dia, eu aprendi algo assim. Quem discipulou Adão foi Deus. Deu certo? Não. Quem discipulou Judas foi Jesus. Deu certo? Não. Porque nunca teve a ver com a posição e quem era o discipulador. Mas sempre teve a ver com a resposta do discípulo. Sim, sem dúvida. Sempre teve a ver o quanto você esteve disposto a responder e também se permitir e se tornar parecido com esse Cristo. Então, um discipulado te aponta para ele, te tira e te sabota a sua natureza própria para se tornar como ele. É tudo sobre isso, né, velho? É tudo sobre você. Inclusive, vai lá... Arrasta para cima. É tudo sobre você. É mãos amarradas seguindo a Cristo. É isso. É tudo sobre você. 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 Obrigado.